Este acidente foi no início da tarde desta terça-feira na SC 157 em Formosa do Sul, em Santa Catarina. O caminhão guincho com placas de pato branco que carregava um cavalo mecânico Scania ficou sem freios na descida e não conseguiu fazer a curva, saindo da pista e descendo uma ribanceira. O condutor de 62 anos sofreu alguns ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe de saúde do município de Formosa do Sul. Atendeu também a ocorrência equipe do Corpo de Bombeiros de Quilombo e Polícia Militar Rodoviária do 17º Posto de São Lourenço do Oeste.